Oi amores, tudo bem com vocês? Estou bem graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou tirar as pontas do meu cabelo só que vou tirar mais do que devia. Eu vejo que o meu cabelo está com dificuldade de crescimento porque tem muitas pontas duplas e faz mais de um ano que eu não tiro essas pontas duplas. Primeiro vou colocar um protetor solar nesse rosto. Em tempos tive uma alergia no meu rosto por isso que eu estou com essas cicatrizes como vocês podem ver mas eu usei uns produtinhos que ajudou a curar essas cicatrizes que ajudou a curar a alergia por isso que eu prefiro com essas cicatrizes. Ok, agora vamos ao vídeo. Para eu dar um jeito no meu cabelo deixa eu mostrar a situação. Fiz a água de alvo de novo só que dessa vez eu deixei mais tempo e a minha água está super mochosa. Esse é o meu cabelo com essas pontas horrorosas que vocês podem ver horrorosas e se eu não cortar isso o meu cabelo vai demorar muito para desenvolver ou melhor, já tem demorado muito para desenvolver por isso que eu tenho que tirar essas pontas com a máxima urgência para isso eu vou precisar comerecer o meu cabelo será com a minha água de alvoz e hidratá-lo será com essa minha máscara mesmo de milho 2 de 1 vou colocar aqui a quantidade de para cabelo muito novo e aí e aí Quando eu terminar de fazer as tranças, eu vou vos explicar o porquê de eu gostar de tirar as pontas com o cabelo trançado, prontos, cabelo trançado, é assim, cabelo saudável é aquele que é grosso desde a raiz até as pontas, ou seja, quando você vê mulheres meninas de tranças, cujas tranças tem uma grossura igual desde a raiz até as pontas, tu vê os cabelos, a pessoa está saudável. Vocês repararam no meu cabelo? Ele começa grosso e depois a partir daqui vai estreitando, o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir da parte estreita, o cabelo está danificado, tem pontas duplas, então se eu não me livrar dessa parte estreita, meu cabelo demorará para crescer muito. Outro exemplo, está aqui essa trança, vai engrossando e estreitando a partir daqui. São pontas que devem ser eliminadas porque estão danificadas. Como vocês podem ver, essas pontas aqui que não dá para terminar, conseguem ver? Tesoura. Essa não é a tesoura adequada para cortar o cabelo, mas como eu não encontro tesoura para cabelo e essa tesoura estava escrito que é para cortar tudo, para todo tipo de corte, então eu decidi comprar a mesma porque eu não encontrava tesoura adequada. E como é que eu faço esse corte? Eu vou pegar a minha trança, vou passando a mão para sentir a grossura e onde eu ver que começou a estreitar é onde eu vou passar a tesoura. Para muita gente é pouco, mas para mim é muito. Conseguem ver? E o seu cabelo saudável? Está gordo? Está, mas o importante é que o meu cabelo esteja saudável. O mesmo acontece aqui. Passo o dedo, quando eu vejo que ele começa a estreitar, eu pego a tesoura e dou uma tesourada. E como vocês podem ver, ele está na mesma direção. E pronto. Conseguem ver? Mesma grossura da raiz até as pontas. Essa é a parte saudável do meu cabelo. Conseguem ver mesmo, tipo, o dano nessas pontas horrorosas. Prontos. É disso que temos que nos livrar. E é isso, pessoal. Esse é o resultado do meu black saudável, sem pontas duplas e super preto. Ele está aqui. Ele está aqui. Cortei o lado até aqui e cortei isto. Cortei o lado até aqui e cortei o lado até aqui e cortei o lado até aqui e cortei o lado até aqui. Vocês podem ver, mas está super fofo. Conseguem ver as mãos a passar? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam. Tirem as pontas do vosso cabelo. Porque o fato de ele estar comprido não quer dizer que ele esteja saudável. Cabelo com pontas não é cabelo saudável. Cortem as vossas pontas de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Eu, por vezes, me dá dor no coração evitar tirar de 3 em 3 meses. Por isso que eu tiro uma vez por ano ou de 6 em 6 meses. Taxual. Tirem as pontas danificadas do vosso cabelo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Somos quase o 3 mil. Por isso se inscrevam, compartilhem. Estejam atendidos ao canal. Ativem as notificações porque nós temos vídeos todas as semanas. Um beijinho e até o próximo vídeo.